Aí galera, pensa numa vida boa rapaziada, ó Cê tá doido, ó Sombra e água fresca mano Olha aí a situação Tamo empenhado aqui galera Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Galera, vocês viram no último vídeo aí que Quebrou a cruzeta do Cardelo 112 Mano, e não conseguimos resolver rapaziada Tamo aqui parado desde ontem Pra quem não sabe, ontem quando estragou o caminhão Era sábado de tarde A gente tá desde ontem aqui, então a gente passou O resto da tarde aqui, a noite toda E hoje domingão Na verdade também já é fim da tarde Queria curar só agora pra gravar E tamo aqui empenhado galera Não conseguimos essa peça rapaziada, a gente tentou Ontem a gente tentei ligar e tudo que é lugar Aqui na região, ninguém tem Se fosse de Mercedes rapaziada Vocês podem ver aí, ó, tem um Mercedes aqui Tem um ali, tem mais um lá atrás lá Se fosse de Mercedes galera, a gente conseguia Essa cruzeta, porque aqui Nessa região aqui tem muito pouco Scania Rapaziada, é mais pra Mercedes, entendeu? Então as peças pra Scania Vem na cidade de fora Assim, entendeu? Mais pra lá de Dracen Na Presidente Prudente que é pra lá A cidade que a gente tá é Tupi Paulista rapaziada E aqui não tem nada Tá tudo fechado e como hoje é domingo Então menos ainda né rapaziada Mas fazer o que? Acontece né mano Viajar final de semana é isso que acontece galera É, acontece isso B.O. Tchau pra ti mano Pode contar que tu vai ficar parado Por isso que é meio ruim viajar final de semana Por causa disso rapaziada Estragou, tá empenhado E vamos falar que final de semaninha ruim hein rapaziada Sexta-feira os homens pegaram nós Vocês viram aí no vídeo aí Meteram e multa nós Sabadão Caminhão estragou E nós é domingão Tamo aí parado hoje galera Meu Deus, você tá doido Mas é isso aí galera Ó galera O Paulo já baixou aqui ó A cruzetinha Aí ó Só por causa de uma tampinha dessa aqui ó Um copinho desse aqui Nós tamo empenhado aí rapaziada Mas fazer o que né cara Como eu sempre falo Caminhão é imprevisível E acontece E tamo aí parado Beleza? E galera Como a gente fala rapaziada Mais uma vez Cozinha, ozelame, geladeira, resfriar Tá salvando nós aí Porque aí mais uma coisa boa Né galera Tem uma cozinha, uma geladeira No seu caminhão Acontece esses imprevistos De ficar parado na beira da estrada Tá aí ó De forma a gente não passa Hoje a gente foi no mercado A gente comprou umas coisas aí ó E tamo bem completo aqui agora Então galera Até amanhã Nós tamo tranquilão aí rapaziada Amanhã é segunda-feira A gente resolve isso aí E seguimos nossa viagem Quero agradecer aqui rapaziada A chitão dos acessórios aqui Arrumou o wi-fi pra nós Arrumou o banho quente rapaziada Então a gente tá Querendo ou não A gente tá até de boa aqui galera Beleza rapaziada Então É isso aí Tamo ancorado aí Mais um final de semana parado aí Já não é a primeira vez que acontece né Mas tudo bem né galera É o nosso trabalho é esse E não podemos Ficar isso aí reclamando Tem que agradecer a Deus Que a gente tem saúde Tamo carregado Temos carga Graças a Deus E amanhã a gente resolve isso aí E a gente Bota pra correr Beleza galera Tem até um inscrito do canal aqui mano Ele falou que tem vergonha Mas vamos ali mostrar um pouquinho aí Olha aí galera Aqui eu tô de patrão hoje aqui rapaziada Tem até uma mesa do meu escritório aqui Tô editando vídeo Tô com um inscrito do canal Lucas manda um salve aí jovem Salve galera Tá aí a tarde toda com nós E acompanhando nós E eu tô aí rapaziada Como eu falei No último vídeo Tô editando um videozão aqui no filme Moura 9 Beleza galera E é isso aí rapaziada Fica aí Curtiu um pouco do movimento Dia hoje Foi bem bonito rapaziada Um solzão top Que deu aí na cidade de Tupi Olha aí ó Tão acessórios Tamo aqui rapaziada Beleza galera Tamo aí ó O sol já tá descendo Tá baixando Tá chegando a noite Daqui a pouquinho é Abrir a caixa de cozinha Fazer uma janta E ficar de boa né rapaziada Conseguiu a Cruzeta rapaziada A gente Procurou aí tudo que é lugar aí rapaziada Aqui na região Andracena Tupi Paulista Tudo e nada rapaziada Até em Três Lagoas Três Lagoas até conseguiam Mas o cara não tava atendendo lá hoje Então Ficou só pra amanhã mesmo Então amanhã A gente acordar cedo E atrás dessa Dessa peça aí Comprar e montar né rapaziada E ainda agora a gente tem que ver Como é que a gente vai buscar Se vão trazer aqui rapaziada Tem tudo isso ainda 112 aí ó Encostadinha desde ontem Esse posto aqui tá abandonado Rapaziada Mas Ainda bem que tem esse Acessório aí Que deliberou Wi-Fi Liberou Tem um banho quente ali Rapaziada Então traduzindo Tamo de boa ainda né galera Também tem a cozinha Então a gente tá Tá de boa rapaziada Tamo de boa Mas não tamo andando né A gente tem que Tem que andar galera A gente tem que entregar Essa carga aí Que na verdade Era pra nós entregar amanhã né Mas como deu esse previsto aí Vamos ter que avisar lá Que Só pra terça-feira E querendo ou não Ainda tem chão rapaziada Tem mais ou menos Uns 700 km Pela frente até Rondonópolis E Depois de Rondonópolis Pra entregar essa semente Que eu falei pra vocês No último vídeo Que a gente carregou Mais um complementinho De semente aqui Pra Cuiabá Dá uns 200 e pouquinho Pra frente de Rondonópolis Traduzindo Tem 1000 km Pela frente ainda galera Tamo longe rapaziada Tamo longe pra caramba Aqui até tem umas peças Rapaziada Mas não tem uma bendita Cruzeta de De Scania Nossa Vocês podem ver que ali Até tem uns espigão Tem cruzeta Tem cardã Mas não tem uma cruzeta Mano A gente Olha Eu falei no último vídeo No último vídeo Ainda falei que a gente Era meio cagado Meio sortudo Pra encontrar uma Uma mecânica Mas não adiantou rapaziada A gente é cagado De azar mesmo Não Não consegui uma peça Só pra Segunda-feira Ai ai mano De todas essas peças Que tem aqui Podia ter uma cruzetinha Numa Scania Não sei Tá doido Mas não tem Infelizmente não tem Mas que nada galera Então E amanhã cedo também Vamos acordar cedo Vamos tentar conseguir Essa peça aí Montar E aí a gente segue Viagem Mas eu vou estar aqui Mostrando pra vocês Beleza Mas galera Também eu nem Acho que nem falei Ainda nesse vídeo Rapaziada Pra você que ainda Não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Venha fazer parte Da nossa família Se inscreve no canal Deixa o like Pra fortalecer a gente aí Segue no Instagram E lá no Instagram Vocês ficam por dentro de tudo Na verdade Eu até postei lá no Instagram Galera Que nós estamos aqui Desde ontem E acabaram vindo Uns inscritos aí Conversar com nós Passaram o dia com nós Vocês viram O Lucas tava aí antes Mas já foi embora Passou o dia com nós aí E é isso aí galera Agradecer a essa galera Descrita aí Que encosta aí Conhece a gente Conversa com nós Até como vocês viram Também no último vídeo O Scooby-Doo Que é a R.A. Scooby-Doo Deu aquela força pra nós Lá Encontrou no LBR E graças a Deus Que tem gente aí Pra ajudar nós ainda Né galera Então muito obrigado A todo mundo aí Beleza Olha isso O Mercedes tem galera Tem um ali Tem um aqui Tem mais um desmanchado ali Tem mais um Do outro lado da 112 Se fosse Scania Nós tava longe Rapaziada Dessas horas Já tava batendo Lá em Rondonópolis Cê tá doido Acho que nada Olha aí ó Sozinho tá Se indo embora E nós estamos Ficando online Beleza galera Aí galera Do que que nós estamos hoje F250 É um patrão Rapaz Cê tá doido Ó Vamos lá buscar peça Galera Nosso amigo Lucas Aqui ó Inscrito no canal Aqui de Tupi Paulista Olha o galho Que ele tá quebrando Direito ou esquerdo? Esquerdo? Olha o galho Que ele tá quebrando Pra nós Rapaziada Pegou a caméxia Com o pai dele Pra nós Estar buscando A cruzeta da 112 Lá em Dracena Rapaziada Ai Também De 250 ainda Mano Que que tá achando Cê tá doido Hein Ó Diretão Já o negócio Já tá roncando Já rapaz Tem uma panterona No lado ali Vem Galera Olha que nave Aqui do inscrito Mano Cê tá é doido Ó Quem vai dirigindo Agora sou eu Hein Consegui tirar o pau Do volante Ai Conseguiu a pecinha Ali rapaziada Ó Cruzeitinho Tá nova Agora é só ela montar Rapaziada Cê tá é doido Aqui cê é procurar Que eu monto no caminhão Peça aqui Né Peça Tem caminhão batido Pegado de fogo Bom galera Então vamos montar Pra nós Seguir nessa viagem Rapaziada Cruzeitinha nova Colocar só os copinhos Coloca de um lado Primeiro Depois bota do outro lado Depois bota a espiga De volta lá Aperta e tchau Galera Então montamos A cruzeta aqui Agora Deixa um pontinho Olha a cruzeta nova Apertamos bem Deu uma boa apertada Aqui ó Não ficou com folga Ficou filé Já botamos uma graxa Aqui na espiga E agora Só acelerar E parafuso novo Também galera Aqui ó Então agora É só acelerar Rapaziada Graças a Deus Olha depois de dois dias parados Vamos Vamos trabalhar Rapaziada Vamos acelerar Bora galera Bora Vamos acelerar Daqui vai Só botar para correr Rapaziada Resolvemos o problema Estamos indo embora Sentido Rondonópolis O Lucas Que arrumou para nós O Camete emprestado Ali ó Tá gravando o videozão Vou estar deixando aqui Para vocês verem Rapaziada Gente boa Esse mulher aqui mano Foi na casa dele Pediu o Camete Do pai dele O pai dele ofereceu né É verdade O Camete Para nós irmos buscar Foi assim Drasena Aí a gente pegou 200 metros do pai dele Vamos lá Buscamos Voltamos Montamos E agora Vamos na mula Então Lucas Muito obrigado Muito obrigado Para você Para sua família Para seu pai Que ajudou nós Rapaziada E para agradecer A eles aqui Fez parceria Foi lá Desde ontem Foi desde ontem No posto ali Aí hoje de manhã Conseguiu essa liga Para nós lá Buscar a peça Então Muito obrigado Obrigado de coração mesmo Agora então Estamos de volta Estamos online de novo Que minha galera Está falando hoje em dia Estamos online de novo Rapaziada Agora é só Botar para correr Que daqui A Rondonop Tem mais uns 700km Então Estamos longe Rapaziada Galera Do nosso ponto de partida No kit Está aqui em Tupi Até Rondonop Dá 840km Então Tem chão Para rodar Vamos acelerar Rapaziada Olha galera Aqui na sala de Vidro fechado Com o climatizador Resfriar Bombando É rapaz É mais Refresca mais assim Com o climatizador Do que Janela aberta Rapaziada A gente vai dar uma conferida Abastecer também Um pouquinho agora E vamos conferir também Lá como é que está Né Rapaziada Beleza Dá uma conferida no motor Vou dar uma conferida Naquela Cruzeta Que a gente Colocou agora Há pouco Né Rapaziada Andamos uns 50km Está firmino Pelo menos A gente Não Ficou firminha Ficou firminha Top da galáxia Já rodamos uns 50km Está De boa Antes até vibrava Um pouquinho o cardan Estava uma 3MD Lá na gabine Agora Pelo menos Até isso já melhorou Rapaziada Não está mais Já não está mais vibrando Ficou firminha da galáxia Rapaziada É top Beleza Estamos atrasadão Galera Era para estar hoje Em Rondonópolis Então vamos ter que acelerar Bastante hoje Acelerar bastante Para nós chegar A final da tarde De noitezinha Descarregar amanhã cedo E correr para Cuiabá também Descarregar o complementinho De semente Que tem ali Vou mostrar para vocês Também Depois No próximo vídeo Nesse aí Não sei Positivo galera Vamos dar só uma conferida No motor aqui Vamos botar um diesel E vamos continuar Nessa estrada Galera Aí galera Chegando Três Lagoas Aqui agora Rapaziada Olha que visão Bonita Rapaziada Pena que Está bem fechadão Para chuva Daqui a pouco Acho que despenca Ali a água Aqui é a divisa Da São Paulo Rapaziada Com o Mato Grosso do Sul Logo ali embaixo Cidade de Três Lagoas Quero mandar um salve Lá para o QRA Scooby-Doo Que no último vídeo Vocês viram que ajudou nós Lá na Ribeira da pista Lá Do seu Mercedinho E é isso aí mano Estamos indo agora O caminhão está Top De Lézinho E é isso aí galera No final da tarde Vamos ver se a gente Está chegando lá No Rondonópolis Lá para amanhã Cedinho Descarregar Porque estamos Atrasados né galera Era para hoje Cedo Vai ficar para amanhã Cedo Tchau Tchau